Beleza galera, aqui é a Darlene da V8 Mecânica, vou mostrar para vocês os detalhes aqui do dia a dia de uma oficina mecânica, estou com o Ford Fiesta que está acendendo a luz da injeção, vou mostrar para vocês que toda vez que o carro chega na oficina com problema de luz de injeção acesa, que é essa luzinha aqui, amarelinha, o que você vai ter que fazer primeiro, essa luzinha aí, está vendo? A primeira coisa que você vai ter que fazer é entrar com o scanner para ver que tipo de avaria está apresentando esse carro, então vou fazer isso para você, primeiro vou ligar o carro aqui, porque desligado a luz pode ficar acesa mesmo, está ligado, o carro está aceso, esse carro está falhando um pouquinho, está dando para ver a aceleração dele e está com um pouco de cheiro de combustível no ambiente, virei a chave novamente, agora vou começar a fazer o diagnóstico, vou pegar uma posição aqui que não vai dar tanto reflexo, né? O que eu vou fazer aqui, eu vou entrar, já entrei com o scanner e vou fazer uma busca de todos os sistemas, aqui embaixo, busca sistemas, e o que vai fazer depois que eu apertar essa tecla aí, galera? Ele vai começar a ler todas as centrais que existem no carro e vai me apresentar se tiver uma falha em alguma delas, por exemplo, se ele tiver central de ABS, ele vai me mostrar que está com falha no ABS, se ele tiver com falha de airbag, vai mostrar falha no airbag, se for na injeção eletrônica, ele vai mostrar defeito lá na central da injeção eletrônica, e essa falha possivelmente ele vai detalhar o que está acontecendo com ela, é um pouquinho demorado porque ele vai ler todo o carro, O carro está ligado E aí a gente tem que esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer, o que ele vai apresentar de parâmetros aqui Agora, enquanto isso, eu vou falar para vocês o seguinte, galera Tem muita gente que traz o carro na oficina mecânica e acha que o mecânico vai passar o scanner e vai solucionar o problema, mas nem sempre é assim, aqui ó, já achou três falhas, está vendo aqui ó, quantidade de erro, três, já achou mais um, uma outra falha Mas tem algumas falhas, galera, que elas não apresentam aqui no scanner, tá? O carro pode estar com defeito e ela não vai aparecer aqui no scanner Por exemplo, se tiver uma vela de ignição com eletrodo muito fechado, não vai aparecer aqui Se tiver uma vela de ignição enferrujada ou um cabo de velo, também possivelmente não vai aparecer aqui Então esse aqui é o primeiro parâmetro que a gente toma E depois disso a gente vai ter que fazer uma inspeção visual de item por item, bacana? Inclusive, dependendo do sistema, se for um sistema de alimentação, por exemplo A gente vai ter que entrar com um manômetro de pressão e invasão para ver o que está acontecendo com esse sistema E só então a gente vai poder dar uma precisão para o cliente aí do que está acontecendo para poder dar a manutenção correta Olha, galera, ele demora um pouquinho mesmo, porque ele está fazendo uma busca geral em todos os sistemas do carro Para apresentar para a gente aqui o que está acontecendo, o que está de defeito Instrumentação apareceu três defeitos Sistema de gerenciamento elétrico já apareceu mais um defeito, por enquanto quatro Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer Vou mostrar para vocês isso aí na íntegra, galera Para vocês terem ideia de como que funciona, hein? Vou tentar tirar o reflexo aqui um pouquinho Para vocês verem que não é tão simples, às vezes demora um pouquinho Isso aqui eu poderia entrar em sistema por sistema também, tá? Como o defeito apresentou só na injeção eletrônica, que é essa luzinha aí Eu poderia entrar só no sistema de injeção eletrônica e ver o que está acontecendo de defeito nele Mas como o cliente já está pagando para fazer, isso aí é bom até de a gente explicar, né? Como o cliente está pagando já para poder rastrear o carro, eu gosto de fazer um rastreamento completo nele Inclusive, se tiver câmbio automático, até o câmbio automático a gente faz o rastreamento Faz um rastreamento completo, explica para o cliente o que tem de defeito E só então a gente parte para a manutenção em si, para tentar resolver esse problema Se for um defeito passado, a gente só apaga a falha Se for um defeito presente, a gente tem que solucionar ele antes de apagar a falha E dependendo da falha, aqui ó, apresentou esses três efeitos Eu vou colocar aqui, ó, detalhes do erro Ó, não mostrou nenhum detalhe, porém eu vou fazer o seguinte, então Eu vou clicar nesse aqui, ó Eu vou mandar entrar direto nele, seleção direta Porque esse aqui já é a central eletrônica Vamos aqui, memória de erro Vou mandar selecionar, continuar aqui E aqui sim mostrou falha, ó Tanto na sonda lâmbida Ó, sonda lâmbida, banco 1, sensor 1 Duas falhas na sonda lâmbida Reação lenta e alta tensão O que a gente pode fazer também, galera É entrar na sonda lâmbida Vamos fazer isso aqui? Eu vou ligar o carro Aqui, ó Carro ligado Deu defeito a banco 1, sensor 1, né? Vou voltar aqui Valores reais Vou tentar, vou escrever aqui a sonda Para ver se vai Banco 1, sensor 1 Vamos olhar as duas de uma vez Cursor de tempo Zoom para 60 segundos E aqui a escala de tempo Nesse caso aqui tem que mostrar para a gente o seguinte A sonda lâmbida, ela tem que oscilar entre 100 e 900 milivolts A primeira sonda aqui, bacana A segunda, ela tem que ficar estabilizada ali mais ou menos em 600 milivolts Ela não precisa oscilar igual a primeira não A primeira já tem que oscilar bastante, tá? Ó, por enquanto a sonda está oscilando É claro, o carro está esquentando ainda, tá? E conforme o carro for esquentando Ela vai oscilar mais E aqui a gente já começa a ver que tem um outro defeito no carro Tá vendo que a sonda lâmbida 2 está oscilando igual a sonda lâmbida 1 Isso acontece quando ou o catalisador do carro está com defeito Ou quando o carro está sem catalisador E aí galera, o problema começa a ser grande Pelo seguinte O catalisador já é uma peça bem cara Não é uma peça barata E ela faz diferença no tratamento dos gases de escape Então eu vou ter que passar isso aqui para o cliente Para ele avaliar o que está acontecendo E dar o posicionamento para a gente Para a gente ver se resolve isso aí de uma vez Porém aqui ó Vamos fazer o seguinte Para a gente entender o que está acontecendo com a sonda lâmbida Ela tem que oscilar entre 100 Ela tem que oscilar entre 100 e 900 milivolts E se a gente colocar a régua aqui no meio Essa parte aqui ó Então dá para a gente ver nitidamente Que ela está oscilando entre 600 praticamente E 400 milivolts 300 aproximadamente Realmente ela não está trabalhando direito Agora para a gente ver se essa sonda Está com a resposta boa Agora começou a melhorar Isso aqui é um sinal bom Para a gente ver se ela está com um sinal bom A gente pode fazer o seguinte A gente pode pegar um descarbonizante Pegar uma tomada de ar E jogar um descarbonizante um pouquinho Lá no TBI para ver se ela vai Se ela vai reconhecer essa nova situação Que é a mistura rica Se ela não reconhecer Aí realmente a sonda está com problema Bacana? Mas como ela está oscilando aqui bem pouquinho Aqui pode ser Pode ser vários problemas Essa galera aqui ó Como ele está oscilando aqui próximo de 500 milivolts Pode ser que a sonda está com problema Pode ser uma mistura pobre Pode ser vários problemas Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer Que eu queria deixar vocês cientes aí É justamente isso aqui ó Deu defeito Apareceu uma avaria Não adianta só apagar o defeito Sem verificar com o scanner Tem que verificar o sinal do sensor Para só então apagar o defeito E ter certeza do que está acontecendo Bacana?